Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver. Vamos lá para a nossa terceira aula falando sobre a BookMap. Se você está seguindo essa sequência de vídeos, na aula passada falando sobre a liquidez de mercado, o estudo da profundidade do book, demos alguns insights bacanas por que a BookMap realmente é uma plataforma diferenciada através do estudo da manipulação do mercado pela liquidez. Um conceito que é pouquíssimo difundido no Brasil e as pessoas físicas não fazem a mínima noção que isso existe e as pessoas só sabem rastrear o volume de agressão, que é o fluxo de ordem, o famoso bateu e tomou, agressão de compra, agressão de venda, enfim. E a BookMap também traz esse insight para você, faz muito visual e gráfica, e vou mostrar para vocês como você consegue perceber melhor do que o estudo do gráfico dos candles a entrada de fluxo direcional de maneira sucessiva e continuada que realmente promove o deslocamento de preço. E é isso que você, em trade, precisa ter, tanto para dólar, para índice, para ações, enfim. Você precisa entender a hora que entra o fluxo real que tenha propensão de deslocamento de preço, porque o que nós queremos é pegar carona com esse fluxo para que nós possamos apregoar nossas ordens de compra e de venda e esse preço cheio de desloque para nós termos nosso take profit, nosso lucro com a operação, correto? E nós queremos saber o lado do mercado, para que lado atendia o mercado. Então, na verdade, pessoal, vocês vão perceber que a liquidez, ela te dá o tom do lado do mercado e o fluxo de ordem te dá o gatilho de entrada. O estudo do volume de agressão, do fluxo de ordem, das ordens agressivas, que é o outro lado da moeda, não são mais ordens passivas, ela te dá o time de entrada. A gente mostra conceitos como absorção, como exaustão, como acionamento de stop, identificação de ordens iceberg, todos os conceitos avançados de fluxo, que eu não vou abordar diretamente aqui nessa série de vídeos, mas já estou dizendo que eu vou deixar como bônus, se você chegar até o final dessa sequência de vídeos, eu vou deixar como bônus um webinar de mais de duas horas que eu fiz falando sobre o BookMap, onde eu abordo detalhadamente cada conceito desse, principalmente para você que já entende o que mais de mercado, você vai ver como vai melhorar ainda mais a tua percepção do real potencial da plataforma e como usá-la corretamente no seu dia a dia operacional. Bom, vamos aqui então, eu coloquei um gráfico de um minuto agora, perceba que dentro aqui da plataforma, se você clicar com o botão de dentro em cima de qualquer elemento visual, ele abre as configurações desse elemento, no caso dos candles. Deixa eu colocar um gráfico de cinco minutos aqui, para não ficar muito fluido a nossa tela. Beleza. Tá, lembra que eu falei com relação agora ao fluxo de agressão? Nossa, por que, né? Nós estudamos com a análise técnica clássica aqui, eu não sei se você sabe, que o pavio é uma região de rejeição. Quando a gente tem muito pavio numa região, mostra que o preço já subiu, já foi, comprador, e ainda assim ele caiu, foi rejeitado na região. Se você é agrafista, fica muito fácil você perceber que a partir do momento que o preço abriu aqui, esse é o primeiro candle do dia, ele deixou essa máxima, ele deixou um range de negociação para a gente, tanto para cima, como para baixo. Deixou um range de negociação. E a análise técnica clássica fala para a gente o seguinte, olha, a partir do momento essa região aqui é uma resistência, e a partir de agora essa região é um suporte. Você concorda? Bacana. E o preço agora está lateral, porque se o preço não renova a máxima, se o preço não vem renovar a mínima, nem renovar a máxima, o preço está lateral. Até que ele faça o rompimento do suporte da resistência, nesse caso ele fez o rompimento do suporte, ele rompa, ele faça a confirmação do rompimento, e depois ele vai. Isso é um padrão muito clássico da análise técnica. E eu acho que isso a maioria das pessoas conhece, que é o rompimento, uma estrutura de rompimento, por exemplo, de um nível de suporte, onde o preço entrou em tendência, ele fugiu do que nós chamamos de uma lateralidade de preço, ou de range, range de negociação. Tudo bem? Só que como que eu vou ter a real certeza que realmente isso aqui, qual que é a diferença entre esse momento, em que realmente ele rompeu, e esse momento que ele fez um falso rompimento, porque ele chegou a renovar a mínima. Ele chegou a renovar essa mínima aqui. Olha e vê, aqui, essa é uma dificuldade que eu tenho. Aqui eu entrei vendendo, eu fiz uma venda aqui, que eu achei que ele ia romper a mínima, e o preço voltou, me estopou. Mas aqui, na hora que ele rompeu, eu não tive coragem de vender, porque eu achei que era um falso rompimento, só que agora ele foi embora. Como que o Bookmap me ajuda a perceber, distinguir um falso rompimento como esse, um falso rompimento como um verdadeiro rompimento como esse? Como que você consegue perceber isso? Outra coisa, Oliver, como é que eu consigo ter a segurança de acreditar que nesse segundo momento, nesse segundo momento, o preço não vai também romper a minha resistência, pois ele deixou para mim aqui um ponto de defesa. Como é que eu sei que ele não vai romper nesse segundo momento? Aí também, agora vem o outro lado da moeda, que é o estudo do volume de agressão, são as ordens agressivas. E o Bookmap tem uma sistematização que ele vai rastrear para você, assim como ele rastreia o histórico da liquidez, o histórico do time de trades, o histórico do volume de agressão e formas de dots de agressão. E eu vou colocar esse dots para você na tela agora. Clica aqui e vem aqui em volume dots, volume dots. Quando você habilita o volume dots, você vai ter duas formas de aparecer esse dots. Lembrando que você pode mexer no tamanho do dot aqui. Aqui você mexe no tamanho do dot, o tamanho do dot que você quer ver. Aí tem outros elementos que eu posso falar, pessoal. Na verdade, aqui quando você aproxima, você começa a abrir realmente todo o conglomerado de ordens. Quando você afasta, sim, ele junta todas essas ordens em um único grande dot. Aí o tamanho do dot, eu quero que você entenda que o tamanho do dot de agressão, o verde é a agressão de compra e o vermelho é a agressão de venda, é o tamanho do próprio desbalanceamento entre oferta e demanda. Olha, eu não entendi. É o próprio tamanho da pancada compradora ou vendedora. E existem dois tipos de dots aqui. Existe o dot por delta, que é esse que você está vendo, que é a diferença líquida entre compra e venda. É o próprio resultado, é o próprio desbalanceamento. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E tem o dot por volume. Se você clicar com o botão em cima direito do dot, só de cima do dot aqui, vem aqui agora em dot settings e você tem aqui, vou colocar o dot por volume total também. O volume total. Então, eu posso deixar ele por delta, que é o que eu mais gosto, mas é a questão de gosto e por volume total. Eu posso deixar ele em 3D ou posso também deixar ele em 2D. É uma questão de gosto do cliente. Você pode mudar as cores do dot, o que você achar melhor. Eu gosto de olhar 2D, eu gosto de olhar delta, mas eu vou deixar aqui o volume total inicialmente. Perceba que na plotagem de volume total, você tem o tamanho dos dots. O tamanho do dot representa o tamanho do volume que entrou de agressão no nível de preço. E ele tem um formato de fatia de pizza. A fatia de pizza representa o percentual da agressão de compra e o percentual de agressão de venda. O percentual de cada porrada. Por exemplo, vou pegar um dot bem claro aqui para você. Analisa comigo esse dot aqui. Esse dot aqui que você está vendo. Olha que interessante. Aqui você está vendo um dot. A maioria da sapatia de pizza é compradora ou vendedora? Nossa, olha, o verdinho é compradora. Quer dizer que é a maior pump. O volume aqui, o dot é grande. O volume cresceu aqui. A maior entrada de fluxo foi de compra, mas mesmo assim o preço caiu. Exatamente. Então você vê a relação, uma coisa que você vai aprender importante, é muito fácil de você identificar com os dots de agressão, a relação esforço versus resultado. Já acredito por Ana Pulis e Richard de Arcoff há muitos anos atrás. Você viu que realmente é o maior volume de agressão, a maior vontade, a maior pancada de compra aconteceu na perto da máxima. Quando ele estava fazendo o final desse movimento de alta, foi aqui em cima. E depois, essa relação esforço versus resultado não se convalidou. Teve muito esforço de compra para pouco resultado efetivo no deslocamento real do preço. E aí o preço caiu, e aí o vendedor deu uma porrada aqui muito grande e o preço cai. Quando você analisa isso, você aprende um conceito muito claro chamado de absorção. Aqui os compradores, os compradores eles foram absorvidos. Isso é absorção, é a ineficiência do esforço que não promove o resultado real no deslocamento de preço. Nesse caso, um esforço excessivo de compra que não promoveu o real deslocamento de preço. Só que eu não gosto de ver os dots assim, é questão de gosto. Eu gosto já de ver o resultado. Eu tenho como te pegar aqui, o Bookmap vai falar para você, Oliver, você está vendo a sapatinha de pizza? Quem ganhou foi o comprador. Então, eu vou plotar para você agora só o resultado, só quem ganhou. Eu vou descontar essa galera vermelha aqui, essa agressão de venda, e vou deixar só as agressões de compra. E daí você tem o conceito de delta. O delta é o resultado da diferença entre compra e venda, que é a outra forma de plotagem dos dots de agressão. Clica com o botão direito, e aí você já tem o próprio delta. Olha, mas assim não é mais fácil, porque se eu já vejo o delta, eu já vejo o resultado da briga. Por que eu quero ver a fatia da pizza para poder interpretar quem está ganhando? Assim não é mais fácil? É, por isso que eu uso. Porque tem sites, pessoal, a galera que gosta de ver o tamanho do dot, do volume total. Até porque a maioria das pessoas não entende o conceito de delta. Não entende o conceito de delta, que nada mais é que é a diferença das agressões de compra e de venda por nível de preço. Tudo bem? E daí, olha como é que fica fácil agora com o delta, perceber esse conceito que eu falei. Olha como realmente a pancada compradora, a maior pancada compradora nesse swing de alta, aconteceu aqui, bem na máxima do candle do pavio. Bem na máxima desse pavio que você está vendo aqui, desse candle de 5 minutos, e mesmo assim o preço caiu na sequência. E daí, você veja aqui da relação esforço versus resultado. E você descobre que o comprador foi absorvido aqui e depois entrou o fluxo vendedor de maneira sucessiva e continuada, promovendo o deslocamento real do preço, pois o comprador foi neutralizado com o seu fluxo de agressão. E agora, comece a interpretar os seus candlesticks e aqueles pontos que nós comentamos aqui, de rompimento das regiões que eu falei para você. Vamos traçar novamente, vamos traçar novamente aqui, o gráfico parado que é mais fácil para você aprender, todas essas questões de suporte e resistência. E agora, eu vou tirar, olha só que interessante, olha só que interessante. Tira agora os dotes de agressão e tenta ver realmente se você tem noção com base só no histórico dos candles do que realmente está acontecendo com o deslocamento real do preço. Agora ficou fácil, mas tira os dotes de agressão, tira os dotes de agressão. Você não tem noção agora, você não tem noção quem está sendo absorvido, você nunca imaginaria que a maior entrada de todo esse swing de alta, a maior pancada compradora, a maior vontade do rompimento para jogar o mercado para cima foi aqui. você está achando que isso aqui é uma rejeição de preço. O comprador chegou aqui, não teve mais vontade e o preço caiu. Pelo contrário, o comprador foi absorvido, ele tentou, só que ele não teve eficiência de jogar o mercado para cima nesse nível de preço. E agora, vamos analisar a quebra da estrutura. Eu quero que você, você que é grafista principalmente, conhece de análise técnica clássica, fique olhando a quebra da estrutura, a defesa dos níveis de suporte e resistência, o que efetivamente acontece com o preço nessas regiões. Ok? E agora, lembrando que nós estamos analisando agora, não é mais a liquidez do mercado, é o delta ou o volume por nível de preço. Porque os dots representam o histórico das agressões. Sabe o times entre eles, aquela fita que passa na velocidade da luz? Ele vai deixando um rastro. E aqui, você vai compilando isso dentro dos candles, por exemplo. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos colocar os dots de agressão. E eu vou colocar também aqui o last price. O que é o last price? Aqui, pessoal, essa linha que você está vendo preta agora, esse é o real deslocamento do preço. Esse é o real deslocamento do preço. É o last price. Você pode colocar o bidwesk. Foi aqui que realmente, foi dessa forma realmente que o preço deslocou. Não foi com base no gráfico de candles. Mas eu não vou entrar nesse inédito agora. O real deslocamento de preço é essa linha preta, não é o candle. Eu posso até tirar o candle para você ver aqui. e isso aqui é o real deslocamento de preço. E agora, se eu habilitar o dots, se eu habilitar o dots aqui para você ver, é assim, dessa maneira que o preço se deslocou. Só que como nós estamos acostumados a ver os candles, o que nós fazemos? Nós colocamos os candles aqui para você fazer essa migração da interpretação do candle para a liquidez do mercado e também para o bookmap. Tudo bem? E fica fácil você fazer essa migração porque é visual. E agora, vamos interpretar aquele rompimento de volta. Olha como é que é magnífico. Olha como você consegue identificar um falso rompimento de um verdadeiro rompimento. Você quer ver? Vamos mais uma vez fazer aquela mesma análise que nós fizemos agora há pouco. Marca esse suporte aqui. Marca essa resistência aqui. Você tem esse suporte pré-determinado, você tem essa resistência pré-determinada. Você viu que o comprador, na primeira vez que ele chegou aqui, ele até tentou, ele até tentou entrar um pouco de fluxo de compra, mas não conseguiu jogar o mercado para cima. Aí você vê que ele chega uma segunda vez e ele chega na exaustão, ele chega sem apetite, sem vontade. Ora, pois o tamanho dos dotes de compra e o tamanho do volume deixa muito claro para a gente aqui que ele não tem vontade nesse segundo momento de tentar, pelo menos agora, romper esta resistência. Olha que interessante. Fica mais seguro para você meter uma venda aqui ou não fica? Fica mais seguro para você meter uma venda quando você vê a entrada de fluxo vendedor mais ou menos aqui para pegar todo esse movimento e colocar o stop levemente aqui em cima ou não fica? Fica mais seguro. fica bem mais seguro. E daí, olha só a percepção da defesa do que é um falso rompimento e do que é um verdadeiro rompimento. E daí ele vem aqui, dá uma pancada de venda aqui, aparece o comprador e vem aqui e força. Não consegue também limpar. Ele chegou a renovar essa mínima, deu um falso rompimento aqui. Olha o falso rompimento. Olha aqui, mais uma vez, eu vou limpar para ficar bem claro para você o que é um verdadeiro rompimento e o que é um falso rompimento. Então, aqui você aprendeu o conceito chamado de exaustão, que é a falta de vontade na continuação do movimento prévio, nesse caso, o comprador, eles não têm vontade de continuar no movimento alto, convalidando a tua percepção do estudo, do pavio do Kendall de que realmente vale a pena vender nesse nível de resistência. e aqui embaixo você vê também que ele, além de ele não ter mostrado vontade de raspar aqui, quando ele volta a subir, ele é absorvido. Olha como é que entrou o fluxo de compra nessa região como um todo. E aí, a relação esforço versus resultado fica muito clara para você. Mas entrou tanto fluxo de compra, ele não conseguiu nem testar a máxima. Ele não conseguiu nem testar a máxima. E qual que é o princípio básico da análise técnica clássica? Se ele não testa a máxima, ele vai testar a mínima. E você está diante daqui de uma formação de um pivô de baixa. Você está diante aqui muito claro e translúcido como a luz do sol, uma água e claro como a luz do sol, que ele deixou para a gente aqui um pivô de baixa. O preço fez um zigue-zague, fez o movimento aqui e daí deixou um pivô de baixa para a gente. Você concorda? Você que é grafista. E agora, analise a hora real do rompimento. Analise, meu amigo, minha amiga trader, a hora real do rompimento do nosso nível de suporte. Olha como é, meu Deus, eu não sei, eu não preciso nem falar tanto, é muito crasso de maneira sucessiva e continuada como entra fluxo vendedor forte para promover o verdadeiro rompimento. Você consegue identificar esses elementos? Eu acabei de mostrar para você só com o volume de agressão, porque isso é o estudo do volume de agressão, como que você faz o diferencial é um falso rompimento de um verdadeiro rompimento como o KMAP. E como você vê uma exaustão de compra, como isso ajuda você a trabalhar em níveis de suporte à resistência e fazer rompimento de mercado. É muito visual, pessoal. Isso te traz uma segurança operacional que nenhuma outra plataforma te traz. É muito visual. E você não precisa ser o mestre do fluxo de ordens, o mestre do tape reading para entender isso. tudo bem? E aí, quando você junta o estudo do fluxo de agressão com a liquidez de mercado, com a liquidez de mercado, aí você vai ver o poder da ferramenta. Você vai começar a ver o poder da ferramenta. Porque além do estudo, aqui foi só o estudo do fluxo de agressão. Aqui foi só o estudo do fluxo de agressão. Agora, você junta esta mesma informação. Deixa eu mudar aqui para outra cor para ficar mais fácil para você ver. Você junta esta mesma informação que eu acabei de falar para você. Com o deslocamento de todo o bloco da liquidez, vamos fazer esse rompimento de volta. Vamos fazer este rompimento de pegar outra cor de volta para você entender. Você junta esta informação com o todo. Olha porque o comprador foi absorvido aqui. Olha como é que tinha a liquidez aqui absorvendo o fluxo de compra. Aí você vê que a liquidez começa a descer para fazer um verdadeiro rompimento da região. E daí todo o bloco da liquidez desce junto. E daí você tem uma percepção exata da interação entre ordens passivas e ordens agressivas. Observe. Deixa eu mudar o formato dos nossos para ficar mais claro para você. observe o rompimento da região. E observe toda a atividade algoritmica calçando o preço. O famoso bateu e deixou lote na pedra para você que é do tape reading. O cara agride na ponta agressiva ao mercado e ele vai calçando o preço a níveis mais baixos anulando os pequenos respiros compradores. Você entende isso? Você entende isso? Ele bate no mercado e a liquidez vai descendo calçando, anulando esse pequeno respiro de compra para garantir que o comprador não vai jogar o mercado para cima. E ficou muito claro isso para a gente aonde? Na convalidação do nosso famoso pivô de baixa da análise técnica clássica fica claro você identificar isso ou não quando a análise técnica clássica já fala isso para a gente a partir do momento que ele não teve força para renovar a máxima que ele deixou o pivô de baixa para a gente aqui a gente está acompanhando em tempo real o player já vindo com uma vontade de fazer o movimento desde aqui em cima descendo todo o bloco de liquidez na cabeça do preço evitando que o comprador apareça e jogue o mercado para cima olha como é que os dotos de compra eles aparecem mas são pequenos e o comprador o vendedor ele bate no mercado vende no mercado de maneira sucessiva e continuada de maneira mais intensa e além disso toda a liquidez que nós chamamos de liquidez escadinha é um dos termos que nós usamos para interpretar essa atividade algorítmica vai descendo junto com o preço e daí você tem o seu verdadeiro rompimento do seu nível de suporte e resistência você está entendendo eu consegui mostrar para você em poucos minutos como você viu um real rompimento de um falso rompimento você entendeu o conceito de exaustão você entendeu o conceito de absorção você entendeu o conceito de falso rompimento você entendeu agora se eu tirar tudo isso de volta me diga o que você está vendo agora tudo isso bata o olho de volta pessoal meu Deus Oliver cara do céu eu estou cego Oliver eu estou cego eu estou tendo análise técnica clássica padrões de Kendall figuras gráficas mas eu não tenho a mínima noção real do que realmente está acontecendo no interior na microestrutura dessas figuras desse Kendall e agora você tem agora você tem fica muito mais fácil você acreditar no rompimento numa defesa do suporte existência ou não esse é o poder do bookman esse é o poder da ferramenta você vê a interação entre ordens passivas e agressivas e você tem as colunas aqui você tem muito mais informação que você vai achar no nosso sequência de vídeos nesse webinar que eu fiz no youtube no passado que eu vou deixar para você aqui então eu vou ter essas três aulas para você aqui e vou deixar esse webinar com duração de duas ou três horas não me lembro certo para você assistir na sequência que lá eu esmiço ainda mais as colunas as funcionalidades enfim eu deixo tudo muito transparente claro para você ter uma completa dimensão do poder do arsenal que essa plataforma tem para suas operações no day trade seja em ações no Brasil seja em coações em qualquer mercado mercado americano seja em criptomoedas seja em mercado de futuros só em mercado de forex você não consegue rodar o bookmap porque o forex não tem dados reais na profundidade do book ok mas em criptomoedas você roda também tem milhares de funcionalidades se você quiser saber sobre funcionalidades sobre indicadores extras porque o bookmap ele tem aqui um indicador extra aqui embaixo tem vários indicadores que você pode colocar aqui tem várias coisas que eu não consegui apresentar para você nesse bate-papo vai estar lá na sequência desse webinar que eu vou deixar aqui para você também para você conhecer a plataforma baixe a plataforma use 14 dias contrate um meizinho só estude a plataforma e depois você me diga o que você acha e você vai me agradecer porque uma vez que você aprendeu a usar a plataforma você nunca mais vai conseguir treinar sem ela essas são as minhas palavras e são as palavras dos meus alunos que estão usando a plataforma porque a plataforma ela se paga ela evita você ficar levando os top bobo ela te ajuda a alongar uma operação ela te dá o melhor timing de entrada ela te dá segurança operacional e emocional para treinar e isso nenhuma outra plataforma é cá de trás nenhuma tudo bem então tem os outros elementos aqui do bookmap ver o app temos aqui kitmap temos uma série de coisas eu quis deixar para vocês rapidamente esse insight do poder da plataforma contrate aprenda e depois se surpreenda tá bom assista a sequência dos vídeos no webinar quer contratar a plataforma o link está na descrição desse vídeo e também está no final da minha homepage como eu falei lá no primeiro vídeo você vai na minha homepage santotrader.me rola para baixo vai estar o link para você contratar a plataforma no período trial de 14 dias é mais do que o suficiente se você assistir toda essa sequência de vídeos mais o webinar para você testar a plataforma entender como ela funciona daí você vai dizer se vale a pena ou não não custa nada tenta tá bom grande abraço sucesso te vejo no canal do santo trader no youtube fui